Oi, voltei! Aula de Ciências. Pegou o caderno aí, na parte de Ciências? Lavando as mãos e ó, não esquecer da máscara. Nós vamos retornar para a aula do órgão do sentido, né? Já falamos sobre a visão, já falamos sobre o olfato e chegou a vez do paladar. Vocês adoram paladar, né? Paladar é o quê? A nossa boca. Então, para que serve a nossa boca? Claro, para a gente sentir o gosto da comida. Se ela é doce, se ela é salgada, se ela é azeda, se ela é amada. Então, tem aí um textinhozinho para você. A língua é o órgão responsável pelo sentido da gustação ou paladar. E por meio do paladar, que sentimos o sabor das bebidas e dos alimentos através de pequenas estruturas em nossas línguas. Que eu vou mostrar um esquema para vocês sobre o que é papilas. É onde vocês sentem o gosto dos alimentos. Os seres humanos detectam quatro sabores, que eu acabei de falar. E vamos falar sobre os dentes, que é muito importante também. Está tudo nesse textozinho. Então, vocês podem brincar em casa. Como que é a brincadeira em casa? Nós temos aqui, ó, três copinhos, três potinhos, tá legal? Um, deixa eu experimentar aqui, ó. Eu vou usar, ó, a minha língua, né? Para experimentar. Isso aqui, ó, é sal. Esse, consequentemente, ó, eu adoro. É açúcar. E esse aqui, ó, vou sentir o cheiro. Espera aí, gente, que eu brincadeira. É vinagre, que tem cheirinho azedo, né? Como é a brincadeira? Você vai tampar o olhinho, usa até... A tia vai usar aqui a nossa máscara, mas que não deve. E vai mandar a pessoa experimentar. Você também pode usar a fruta. Colocar a fruta para a criança comer. Ou a mamãezinha. E tem que sentir o gosto, descobrir qual é o nome da fruta. O biscoito, se é biscoito de chocolate, o biscoito de morão. Assim dá para fazer a nossa brincadeira. E agora, a tia vai mostrar para vocês alguns esquemazinhos ali, para mostrar sobre o paladar, que é muito importante, muito legal. Antes de eu mostrar, espera aí. Vamos voltar aqui. Olha que lindo que a tia Priscila... Que a tia Priscila, ó, tem uma mão de fada para essas coisas. Olha o que ela fez. Quem é essa? Acho que essa daqui deve ser a Nicole. Olha aqui a Nicole. Nós temos aqui, ó, o órgão do paladar. Olha a nossa boca. Vocês sabiam que a boca também serve para a gente articular as palavras? E na nossa boca nós temos a língua e os dentes, não é? E que é mais importante, olha só que lindinho que ela fez. Nós temos aqui, ó, a escovinha de dente. Que nós usamos, ó, para escovar os dentes. Sabemos que temos que escovar os dentes, ó, da frente, de cima, né? Os dentes de baixo, ó, os de trás. Escova bem a língua, né? Que é muito importante para a gente não ter o mau hálito. E nós temos também, olha, que a tia Jéssica também fez que bonitinho para os alunos dela aí eu vou usar. Os alimentos, olha, salgados, ó, doce, ó, que é um biscoitinho. Que nós vamos se alimentar. E olha aqui que delícia. Quem não gosta, quem está com saudade do McDonald's e do Bob's, ó, um hambúrguer. Que é um alimento salgado. Tá legal? Olha que lindo. Elas me emprestaram para dar aula a vocês. Que legal, né? Agora, vamos ver aqui no nosso esquemazinho sobre o nosso paladar. Porque a nossa tia mostrou no nariz, né? Que o nariz tinha os órgãos, os órgãos. As partes do nariz, a parte do olho, vai chegar a parte da boca. Então, espera aí que a tia, olha aqui. Olha como a nossa boca é. Olha quantas coisas temos na nossa boca. A gente abre, acha que abre a boca e só tem a língua. Não, nós temos o lábio superior, que é a parte de cima. O lábio inferior, que é a parte de baixo. A mulher adora passar batom. Tá vendo o meu batom? Que lindo, né? Nós temos a úvula, que é essa campainha que a gente tem na nossa gargantinha. Tá vendo quando a gente coloca a mãozinha aqui, ó. Fala até o tremezinho. E quando vocês estão com dor de garganta, é isso aqui, olha, que fica aí inflamado. Vocês sabiam? Quando a gente engole, dá aquela dor, né? Então, aqui, ó. E as amígdalas, que a mamãe tá falando assim, tá com problema de garganta. Essa parte aqui, olha, tá vendo aqui, ó? A amígdala é aonde que fica, olha, vermelhinho, fica a placa de pus. De vez em quando tem até que operar. Aí, ó, pus que é bom não tomar muito sorvete, ter cuidado, não beber muita água gelada. Porque dá até um dos sintomas do coronavírus, né? A dor de garganta. E nós temos a língua. Olha aqui, ó. E temos a língua. A nossa dentição, que depois a tia Jéssica, eu vou pedir pra ela voltar aqui. Mas eu vou lá na janela, direto. Nós temos a dentição, tão vendo aqui, ó? Os dentes, ó, superior e os dentes inferior. Lá no nosso texto, tá assim, olha. Ao triturar os alimentos, os dentes nos ajudam a sentir melhor o sabor. A primeira dentição é chamada de dentição de leite. Aí tá na fase aí do Gustavo, na fase da Ana Farias. Vocês já perderam o dente de vocês, que a gente botou até embaixo do travesseiro? Que é a fada do dente. Por quê? É chamada de dente de leite. Você vai fazendo a mudança do dente. Vai começando a cair. E vocês vão ficando vovôs sem dente. Então, depois que esses dentes nascem, eles começam a ficar com o dente permanente. Aí vocês têm que ter o máximo de cuidado pra não apodrecer, não ficar com cárie. Então, temos que ter o máximo de cuidado. A dentição de leite é formada por 20 dentes. Só 20 dentes. E por volta de 6 ao 7 anos, os dentes de leite começam a cair. Então, entre 6 e 7 anos, começa a cair. Não é o caso dos nossos alunos. Aí, o que será? Isaac, né? Ainda deve estar na fase, né? Mariana, né? Ainda deve estar na fase do dente. Do caiu o dente. E nasce formando a dentição permanente. Nós temos 32 dentes. 32 dentes. Gente, é muito importante o nosso dente. Por isso, tem que escovar os dentes antes das refeições. Desculpa. Depois das refeições. Quando a gente acorda. Por quê? Porque vai apodrecendo e vai caindo. Vai dando um mau alito. A cair é aquele bichinho que fica lá incomodando. Muito feio para os nossos dentes. Né? Pode mudar, tia Jéssica. Por favor. Olha aqui que legal. Achei muito interessante. Porque eu estudo para dar aula para vocês, né? E ontem eu estudando. Vi, olha que interessante. Na nossa língua, nós temos as quatro partes para descobrir os sabores. Olha aqui, olha. Essa parte aqui é a parte amarga. Aqui na lateral, olha. Bem no cantinho, na parte interior, você sente o gosto azedo. Você acha que colocou a língua e sente? Não. É as papilas gustativas que tem. O salgado é bem na pontinha. Então, quando você sabe que é salgado, foi porque ela encontrou nessa parte bem aqui. A parte doce é na ponta da nossa língua. Olha que interessante, gente. E é chamado de papilas gustativas, olha. São esses buraquinhos que nós temos na nossa língua. Tá legal? Então, muito legal a nossa aula, né? A aula muito legal. E através do nosso órgão do paladar, que a gente sentimos os gostos das comidas, né? E também usamos para a gente poder falar. Lá no caderno, vocês vão levar, né? Você tem o texto. E atrás, tem lá no nosso zap, temos os exercícios, tá legal? Que são feitos para vocês copiarem e responder, né, Leonardo? Que legal. Tia Jéssica, tem algum alimento doce salgado aí? Tem mais do bolo? Tem? Só para mostrar, só para não... Olha aqui, ó. Esse aqui é o quê? Um pastel, né? Aí, Leonardo, pode trazer da próxima vez um pastel. E aí, temos docinho. Olha aqui que a mãe do David faz uma delícia. Brigadeiro. Ela arrasa, muito gostoso. Que é um alimento doce. E maravilhoso. Pizza, né? Poxa, a gente poderia estar aqui na escola, né? A gente ia fazer uma massa de pizza, ia colocar no nosso forno, mas não tem como, né? Então, façam aí e manda a receita para a tia, para a tia fazer em casa também, tá? Fiquem com Deus. Até a aula de geografinha. Beijo! A minha boquinha gosta de comer doce, salgado, azedo ou amargo. A minha boquinha gosta de comer, esse é o paladar. A sopa é de sal, o limão é azedo, limão é azedo, limão é azedo. A sopa é de sal, o limão é azedo, esse é o paladar. De lor é amargo e o papai vai comer, a mamãe vai comer, o papai vai comer. De lor é amargo e o papai vai comer, esse é o paladar. A minha boquinha gosta de comer doce, salgado, azedo ou amargo. A minha boquinha gosta de comer.